Quando a gente descobre que coisas, pessoas, condições nos fazem mal, pra nós é um despertar de consciência. Se aquilo eu não gosto, se aquela pessoa faz coisas que eu não gosto, se aquela condição não me é favorável e eu estou descobrindo, ou seja, aquilo está claro pra mim, que bom, porque eu ganho aí a oportunidade de mudar. Eu ganho aí a oportunidade de não me relacionar mais com aquilo que me faz mal, ou simplesmente, no caso de uma pessoa, eu posso tentar conversar, enfim, dialogar, eu posso tentar amar mais esta pessoa no intuito de que ela evite fazer as coisas das quais geram as minhas reclamações. Reclamar é uma forma de você estar engolindo aquilo que não te faz bem. E aí A CIDADE NO BRASIL